Música Fala aí galera, hoje a gente vai jogar um jogo meio malvado aqui, Fear 3 Então, cardíacos aí saiam do vídeo, não assistam, não tô brincando O jogo não é tão pesado assim como vocês pensam Eu tô jogando aqui a versão de PC, mas também tem pro Xbox 360 e Playstation 3 Então, vamos começar aqui, eu já joguei aqui 3 missões, eu vou começar a missão 3 aqui Mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui, blá 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 Vamos pôr aqui na dificuldade, não sei o que O Fear 3, assim, eu pensei que ele já tá super malvado, mas não tá, gente É uma série que eu gosto muito, eu já joguei todos os fears, então Eu amo essa série, eu acho muito legal Adoro FPS de terror, muito legal Então, tipo Eu esperava mais, assim, no que existe o susto Mas, assim, em gráficos, em jogabilidade, o jogo tá muito bom É, assim, ele parece meio um Call of Duty, assim, no começo Mas depois vai melhorando Nessa missão aqui, 3 já melhorou o esquema Já ficou mais com cara de Fear Mas as duas primeiras missões são muito tiroteio e poucas coisas macabras Mas, assim, o jogo tá legal, o jogo tá legal que eu tô gostando bastante até agora Claro que o cenário é muito tenebroso E o jogo vai enrondar aí os dois irmãos, o Point Man e o Paxton Fettel Que são esses dois caras que estão aparecendo O Faxton acabou de desaparecer e eu tô aqui com o Point Man Que eu vou jogar, pelo menos aqui no começo, eu jogo com ele Então, no Fear 3 aqui eu não vou contar muito a história Porque é muito complexa Muito complexa Então, não tem como eu ficar explicando Se você quiser entender a história, você vai ter que jogar todos os Fears Então, essa é a minha dica Eu só tô mostrando aqui Opa, olha o negocinho voando ali Eu só tô mostrando aqui o comecinho do jogo aqui Missão 3, acho que tem umas 15 missões, eu não sei direito E eu vou mostrar mais ou menos os gráficos aí Gente, não dá medo O cenário é totalmente macabro Como vocês estão vendo, é sangue pra todo lado É um monte de altar maldito É um monte de coisa voando pra lá e pra cá Mas susto você toma muito pouco Muito pouco Não tem quase nada Se você tá com essa cara aí de Ai, eu não vou jogar o jogo Vai me dar susto, vai me dar susto Gente, relaxa Relaxa que o joguinho é muito de boa Você vai tomar um ou dois sustos assim Mas é muito de boa, muito mesmo Claro, se você for um cagão nato aí Aí ferrou, né? Olha lá, os negocinhos se mexendo aqui sem nada Blá, blá, blá Vou fingir que é fantasminha Mas, gente, é de boa Agora o negocinho escurinho Olha ali um soldado meio morto Vamos matar ele Ai, na cabeça Então, o jogo é violento Eu não recomendo isso pra crianças Pelo amor de Deus Não deixe uma criança jogar isso aqui Senão ela não vai dormir à noite Com certeza O jogo é muito forte, assim Ele não dá susto Aquele susto que você vai Mas, tipo, você vai... Assim, o cenário é muito macabro As cenas são muito fortes Então não deixe esse jogo pra crianças Por favor, gente Sério mesmo As crianças, elas têm uma tendência A ter um ataque de pânico muito maior que os adultos Então não dê isso aqui pra criança jogar Joga se você for mais velho E se você tem noção das coisas Se você tiver medo também E não jogue Porque você vai ter um ataque de pânico Depois vocês vão me processar Por apresentar esse jogo E fazer vocês comprarem o jogo E fazer vocês pirarem Mas vamos lá Vamos jogar aqui Eu já falei demais Vocês estão vendo que está dando vários flashes aí Meio loucos Nessa fase aqui que começa o jogo ficar mais legal Porque essa fase aqui é mais macabra Ali agora, ó Uma festa ali, ó Cheio de TV piscando Uma... Uma rave ali, ó Não, tô brincando Vamos lá Aqui nessa fase aqui vai aparecer uns monstros meio esquisitos, ó Que eles estão correndo pra lá e pra cá Eu tô fazendo de boa essa fase porque eu já joguei, né É, vocês estão falando É, o cara não tem medo É, não É, que eu já joguei mesmo É, então vamos lá Olha lá O cara derrubando a TV aqui Voando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Eu vou tentar fazer esse vídeo mais animado possível pra vocês assistirem Porque muita gente não assiste nem os vídeos de medo, assim Porque tem medo até do... O cara mostrando o jogo O cara tem medo de assistir porque eu penso que vai dar susto Não, tô brincando É... Vocês me assustaram, né Não, tô brincando É... Vamos lá Agora vai começar aqui o tiroteio E vamos lá Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Ah, dá pra quebrar essa TV, ó Não dá não E agora vai começar a vir, tipo Agora... Não, assim As primeiras duas missões, assim Foi um... Foi um Call of Duty, né Agora vai ser um Left 4 Dead, praticamente Porque vai vir esses humanos aqui Meio mortos Eles têm um... Tipo um... Tipo um bagulho aqui de ritual Macabro, maluco aí Que... Eles... Tipo... Acho que a alma deve ter matado ele Deve ter jogado uns panos malucos aqui Eles são tipo uns... Uns fantoches, é isso? São tipo uns... Uns caras malucos aí Com umas maldições malucas Eles estão mortos Mas estão querendo me matar Então tem que tomar muito cuidado Com eles E o jogo, assim Ele tem uma desenvoltura legal Você vai jogando Você vai ficando muito... Envolvido com o jogo Você não quer parar Você quer continuar E isso que é legal no Fear Fear você... O jogo se chama Fear Pra você ter medo, né? Mas... Você acaba jogando demais Ele porque ele é legal Ó, o carinha levantou ali Vamos matar ele O Point Man Ele tem... Você está vendo que eu estou parando o tempo Assim, do nada? O Point Man Ele tem um... Ele controla o tempo Então a gente tem... A gente pode dar um Slow Motion A gente tem um... Ali no alvo da arma Tem uma... Uma barrinha Então aquilo é o Slow Motion A gente pode usar Quando a gente mata bastante A gente pode... Parar o tempo aqui um pouquinho Então vamos lá Agora vamos começar aqui A missão de verdade Os carinhas vão começar a quebrar os vidros E eles vão pegar e matar a gente E arrancar nossas tripas fora É isso aí Cadê o pessoal? Ô, louco! Ô, louco! Caramba! O hiper combo aqui dos... Dos Life for Dead cover aqui Cadê eles? Meu Deus! Não aparecem! Eu pensei que eles apareciam mais rápidos Opa! O que que tá acontecendo? Nossa! O tempo... Entrei em Slow Motion O que que foi? Ah! Tava caindo o negócio ali Eu passei e nem percebi Legal! Beleza! Olha lá! Tem fantasma tentando me matar Pra variar, né? Olha lá! O maluquinho aqui passando O jogo ele tem muito sangue Muito sangue! Muito sangue! Isso que é legal! Bastante sangue! É... Então como eu falei assim Tem uma... Normalmente é assim Vai ter um lugar que vai estar cheio de inimigo Pra você matar E vai virar counter strike mesmo Você vai ter que ficar lá Que nem essa hora aqui Essa aqui tá parecendo mais Left 4 Dead, né? Mas beleza? É... E vai ter uma hora lá Que você vai estar em um corredor escuro Num lugar macabro Aí vai ser aquela parte Que você vai ficar com medinho Vai... Será que eu vou tomar susto? Será que eu não vou? Será que eu vou tomar susto? Será que eu não vou? Ah! Tomou um susto! É... Então tipo... É... Esse que é o jogo Então você vai ter que... Você vai ter que passar ele aí Superar os seus medos Mas gente O jogo não... Não dá medo Não dá Sério mesmo Eu não tô zoando vocês não Podem jogar que não... Você não vai ter muito medo Assim Claro As crianças vão ter As crianças vão ter muito medo Muito mesmo Mas o filho é assim É que nem Dead Space Dead Space também não dá medo Então tipo... Você leva um ou dois sustinhos Assim Mas não... Nada que... É... Que fique meio grave Mas se você tem ataque de pânico Não... Não jogue Pelo amor de Deus Não jogue Se você for uma pessoa aí Que tem problemas aí De emoção Então Por favor Não jogue esse jogo Mas aí Quem gosta Quem curte Que nem eu É um prato cheio Muito bom o jogo A iluminação do jogo no PC Fica Magnífica Esses Efeitos de luz Ficam muito legais Mas beleza Vamos lá Vamos continuar aqui Ai, ai Então aonde tem que ir Agora eu tô perdido Vamos lá Oi Estamos entrando No corredorzinho macabro Olha que coisa Coisa nojenta Nossa, cara Muito nojento Muito nojento Agora tá entrando Um coiso Daqui a pouco Calma Aparece aí Pra assustar a gente Não tô brincando Vamos lá É... É amigão É amigão É amigão Nossa Quanta gente morta Tem uns carinhas aí Que é tipo uns links Assim Tem uns caras mortos Com os espíritos voando Você vai lá e linka ele Tipo linka não Você pega o espírito dele Aí você ganha uns pontos Aí tem uns Tem umas conquistas aí Uns achievements Pra você fazer no jogo Aí você vai conquistando Aí esses desafios Aí tem vários desafios legais Pra você fazer ao longo da campanha Então fica aí a dica Vamos lá Agora vai começar a vir os zumbis Atiradores Olha o ratinho ali Vamos matar o ratinho Ah, matei Ah, morreu Morreu o ratinho Nossa, eu tô muito retardado hoje Não percebo Gente, eu não tô bêbado Eu não tô bêbado Sério Sério Eu já tô bem Vamos lá Vamos atirar ele ali Ali, ali, já era Bom, beleza Aqui tem um carinha Essa parte que eu queria mostrar Pra vocês Peraí, gente Não, eu tô brincando Mas olha o que eu vou mostrar, gente Esse é o único susto Que o game me dá em você Vai aparecer assim Na alma assim Tipo Cara, onde você leva susto nisso? Nunca Talvez a primeira vez que você jogue assim Você toma um susto Mas, velho É besteira Besteira Muita besteira Muita besteira Não dá, não dá medo É, gente Depois desse vídeo Você tem a obrigação De jogar esse jogo E terminar ele E não dar um berro Porque, cara Dá pra ver que o jogo é muito tranquilo Muito tranquilo Claro que eu joguei essa fase Onde é que tava E tal Primeira vez que você jogar Você vai ficar com medo Mas depois Vocês viram É muito tosco Então Consigam passar os seus medos Porque Suave Suave demais Bom, vamos lá Vamos continuar aqui O jogo é muito mais ação Do que sustinho na veia Já perceberam Eu gosto de mais susto Mas Infelizmente Não teve muito no jogo É Não tem muito o que falar Bom, vamos continuar aqui um pouquinho Onde é que está Onde é que está Onde é que está Os amiguinhos Onde é que está Os amiguinhos Aqui estão Opa Tá vindo um helicóptero Ali do mal Eu não sei se eles são Meus aliados Meus inimigos Então Deixa eu ficar esperto Aqui Pode ser que comece O Call of Duty De novo Vai vir um exército Estrela atrás de mim Bom, já está um Call of Duty Aqui Um Left 4 Dead Porque o negócio está Está louco aqui Os caras estão tentando Me matar de qualquer jeito Deixa eu Deixa eu matar eles Aqui na usa E ai Morre 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 Vou louco O problema é que Você dá um tiro na cabeça Essas merda Não morre Nossa, viu Eles são muito persistentes Você dá um tiro na cabeça Ele volta Ah, eu vou te matar Isso aí Isso aí Nossa, velho Está muito doideira Esse jogo Muito doideira Muito bom Realmente muito bom Recomendo para todo mundo Menos para as crianças E para os cardíacos E para as pessoas Com problema de emoção Então vamos lá Meu Deus Para onde tem que ir Que eu estou perdido Ah, escondi os caras Aê, morreu Grita também, minha tia Dar um berro Eu não sei se dá para ouvir Direito o som do jogo Aí no vídeo Mas acabou de dar um berro Bem louco Bom, vamos lá Muita gente Olha lá Um lugar escuro Olha a alma ali Olha, agora ela vai aparecer Na nossa tela E vai dar um susto na gente Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o bichinho louco ali Olha lá Brincadeira Olha lá Um momento macabro Olha a cara da velha Que coisa feia, mano Muito zoado, velho Muito zoado Velho Eu tenho que ter humor Para jogar esses jogos É sério mesmo Se você consegue Olha lá Olha lá Jogaram o carrinho ali Meu Você tem que jogar Esse jogo dando risada Se você jogar Fazendo piada Do jogo É muito engraçado Ele chega a ser engraçado Chega a ser cômico Não Não Imersa assim No jogo Falando Meu Deus do céu Eu vou tomar um susto agora Eu vou tomar um susto agora Começa a zoar o jogo Começa a zoar o jogo Que ele vai ficar muito engraçado Você vai terminar No final Vai ficar dando risada sozinho Olha lá O que a gente dá aqui? Num açougue aqui agora Olha as pessoas voando ali Velho Relaxa Relaxa Que é tudo psicológico O jogo é muito tranquilo Com certeza Aqueles jogos que sua mãe vê Ou sua avó vê Elas vão falar Meu Deus do céu Que coisa é essa? Não sei o que é Mas é É um jogo É um jogo para psicopata Eu sei Estou ligado Mas é É isso aí Vamos jogar aqui Cada louco com o seu gosto Eu gosto muito desses jogos Mas Garanto aí Que muita gente Não vai gostar Olha lá Os malucos atirando ali E é isso aí Fiquem aí Fica aí um pouquinho De Fear 3 Espero Me desculpem pelos sustos idiotas Podem me xingar Podem negativar o vídeo Eu deixo Podem me xingar nos comentários Qualquer coisa Deixa no Twitter E a gente responde Falei um abraço E até o próximo vídeo Aqui na GamesTV Falei um abraço